Se tem um herói que gosta de um X1 é o Byron, o novo herói do Honor of Kings. Nesse vídeo eu vou te passar as melhores builds e arcanas chinesas pra você começar melhor do que 97% dos jogadores no nosso servidor. Então, let's bora! O Byron já tá disponível na loja do Honor of Kings. Se eu não me engano, ele tá custando aí originalmente 388, mas você pode fazer os eventos, a missão dele que te dá um voucher de 50% de desconto e aí ele sai aí por 6 mil e uns quebradinhos de gold no jogo, tá? Pra isso, só você vir na tela inicial, clicar no íconezinho, na fotinho dele ali que tá mais ou menos no meio da tela e aí você vai fazer isso aqui. Assistir o tutorial, concluir o teste dele e tá feito. Você já vai ganhar esse voucher aí de 50%. Eu devo trazer vídeo de gameplay aqui no canal, mas se eu não trouxer, eu vou jogar com ele na live que eu faço todos os dias aqui no YouTube. Hoje vai ter também, a partir das 18 horas, se você quiser colar, trocar aquela ideia, fortalecer, assistir um pouquinho da gente jogando de Byron também, já sabe, só chegar, vai ser aqui no YouTube mesmo. Então, ó, já aproveita pra deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. E agora eu vou te mostrar o segredo, a chave do sucesso pra você jogar de Byron. Começando pelas arcanas dele, e você vai perceber que no vídeo eu vou sempre enfatizar isso aí, eu vou sempre voltar na mesma tecla, ficar repetindo, que o Byron é um herói que se aproveita muito de ataque básico. Então, ele quer muita trocação, ele quer muito X1, ele quer muita pancadaria ali, principalmente na rota, e duelos ali individuais no mapa. Então, tudo que a gente fizer aqui é pensando nisso, né, essa característica pra ele sempre levar vantagem no X1, e às vezes você vai perceber que ele vai levar até vantagem no X2, se ele tiver muito vidado no X3, porque o boneco aqui realmente é diferenciado, tá? Então, nas urnas você vai usar 10 de mutação, pra você aproveitar do que eu falei, né, ter o máximo aí de ataque físico, perfuração, até porque geralmente você vai jogar, geralmente não, né, mas muitas vezes você vai jogar com algum tanque do outro lado, então é bom você ter essa perfuração. Bota o olho de águia aí pra você ter um pouco mais de ataque físico e perfuração também, de novo, né, e seguir na mesma linha, sempre pensando na trocação. E aqui, a única diferença é que você vai usar 8 de caça, tá? Que você vai ter velocidade de movimento e velocidade de ataque, né, querendo ou não, nesse jogo você vai ver muitos heróis jogando de caça, porque não só muito pela velocidade de ataque, mas principalmente pela velocidade de movimento, te ajuda bastante no early game pra você rotacionar bastante, né, é um jogo de muita rotação e o campeão ali, o herói da rota superior vai querer rotacionar bastante, mas diferente aqui você vai usar 2 de furtividade, tá? Que é pra ter um pouco mais de ataque físico de novo, pensando em tudo aquilo que eu já tinha falado, e mais velocidade de movimento. Então as urnas ficam desse jeito, bem padrãozinho, só copiar, colocar no seu jogo. Agora, o grande diferencial, principalmente pra você que já deixou o likezão nesse vídeo, é essa build aqui, tá? E aí você vai ver que tem algumas variações que eu vou explicar, obviamente, né, pra você não só sair copiando e colando, porque tem alguns jogos que você vai ter que mudar uma coisinha ou outra, mas o Byron não tem uma variação de build muito grande, então você não precisa se preocupar em fazer várias builds pra ele, porque você vai ver que ele joga geralmente com os mesmos itens, alterando uma coisinha ou outra, tá? Então, o que você vai começar? Você vai começar com a espada de ferro, no caso aqui a maioria dos chineses fazem duas espadas de ferro, pra ter uma troca muito forte na rota, tá? Pra você já ter uma vantagenzinha. Lembra daquilo que eu falei? Que você vai perceber aí, que toda hora eu vou falar que o Byron se aproveita muito de ataque básico, de trocação x1, então você vai querer itens que já te dão esse spike um pouquinho melhor no começo do jogo. A espada de ferro é um item barato, que já vai te dar mais 20 de ataque físico, então o ideal é que você faça duas logo de cara, tá? Isso daqui a maioria dos chineses fazem também. Aqui você pode partir pra uma bota, tem uma variação, tem alguns chineses que partem pra esse daqui, pra lâmina do trovão, que é pra você continuar spikando ali com ataque físico, principalmente se você já tá forte na rota, se você tá colocando vantagem no adversário, vale a pena você ir pra lâmina do trovão, pra continuar mais forte ainda. Caso contrário, você pode ir pra bota, que aí é uma escolha mais safe, pra você rotacionar no mapa, ter um pouco mais de defesa também. Geralmente você vai fazer a bota de resistência mágica, né? Pra você tankar um pouco mais o controle de grupo, pra você sair mais rápido dos controles de grupo, mas se não for necessário, bota espacional, você pode fazer outra bota aí, dependendo da partida que você tiver. Depois você parte pra manopla da Old Tiger, que essa manopla aqui realmente vai te dar aquela defesa física, pra você tankar um pouquinho melhor, e de novo mais ataque físico. A gente começou aqui com itens que são muito quebrados, né? Então por isso que eu falo que vale a pena explicar no vídeo, porque de repente quem só copiar e colar a build, não vai saber exatamente o porquê fazer esses itens nessa ordem, então vale a pena você ficar bem ligeiro nisso. Ele vai fazer itens que são, entre aspas, mais fracos, né? Que são partes de itens, pra que ele possa continuar sempre dando aquela spikeadinha, e aí sim fechar os itens, e aí você vai ver que vai ser um spike realmente decente, né? Então isso é bem comum. Depois faz o meteoro, que também não é uma regra, você às vezes até pode fazer o meteoro um pouco antes da manopla, mas o meteoro aqui, ele se encaixa muito bem, vai te dar ataque físico, vai te dar redução de tempo de recarque, é uma coisa boa pra ele também, além da passiva que todo mundo gosta, que é a perfuração, de novo, pra você macetar tanques, e aí sim você vai pro machado de tormento como o primeiro item. Você viu que a gente fez vários pequenos itens, mas a gente vai começar fechando o machado, que é um item que praticamente todo lutador aí gosta bastante de fechar no começo do jogo, principalmente se você estiver jogando contra tanques do outro lado. Se você não fez a lâmina do trovão antes, você faz ela agora, pra depois partir pra espada mestra, que é o segundo grande item do Byron, tá? E aqui você já vai perceber uma diferença muito grande, quando você fechar a espada mestra, você vai ver que o Byron vai estar muito mais forte, muito mais porradeiro do que antes, então é um item muito importante na build dele. Depois você vai pra espada da tempestade, que é o outro item que te dá ataque físico, porque você vai querer fechar o céu limpo. E o céu limpo também entra numa característica, se você joga na rota superior, muitos heróis gostam de fazer esse item aqui, de terceiro item, porque ele vai te dar esse, reduzir esse dano que você toma, principalmente quando você estiver sob efeito de controle de grupo, alguma coisa do tipo. Então é muito importante pra esses campeões, que às vezes vão ficar meio preso na luta, eles reduzirem ali por um tempo, pra depois sair vivo. O Byron não é um herói com uma mobilidade absurda, mas a ultimate dele, ele te dá a velocidade de movimento, e a segunda skill dele também te dá um dashzinho, o que pode te salvar umas lutas. Mas se você tomar muito CC, vai ficar difícil, por isso que é importante você ter o céu limpo. O quarto item é quando as coisas começam a ficar um pouco mais situacionais, porque o coraço da selvageria é um item mais padrãozão, que você vai fazer principalmente se você estiver em vantagem, e você quiser continuar ali snowballando o game, colocando mais pressão no time adversário. Mas aqui pode variar bastante. Por exemplo, se você estiver contra alguns assassinos que estão muito fortes, Lan, A-Jing, heróis desse estilo, você pode fazer aqui uma malha de espinhos, que você vai aproveitar a manopla do mesmo jeito que você fez antes, só que você faz a malha que é pra você poder refletir esse dano. Isso serve também pra alguns atiradores do outro lado. Tem gente que vai fazer premonição sinistra, dependendo da situação também. Então aqui você não vai utilizar a manopla, é bom você ficar ligado nisso aí, porque nessa build, se você fizer a premonição sinistra, a manopla vai ficar um pouco deslocada, mas aí você pode fechar outro item depois. Mas aqui vai variar bastante, tá? No geral você vai ver o pessoal fazendo ou a coraça da selvageria, ou a malha de espinhos, se tiver realmente heróis do outro lado, principalmente assassinos que estão te incomodando bastante. E aí de último item, o mais padrão, principalmente se tiver fontes de dano mágico do outro lado, se tiver um campeão na rota do meio que está um pouco mais forte, ou que tem muito dano, talvez aquele campeão que dá muito dano no late game, você pode fazer espada runica, que é um item que vai dar mais força para o bairro, mas também vai dar um pouquinho de resistência, vai ajudar bastante a tancar um pouco mais desses heróis, já que nessa build aqui, a gente não fez praticamente nada de resistência mágica, a não ser a bota lá no começo. Então você pode precisar desse item para realmente fazer um final de jogo mais tranquilo, e não ficar sofrendo para os magos do outro time. Porém, se esse não for o caso, se você não estiver precisando disso, se não tiver uma fonte dano mágico tão alta assim, se isso não tiver sendo um problema para você, você vai fazer o destino, que é um item que era muito feito para o bairro, ele é muito padrão, você pode fazer ele também, vai te ajudar bastante, porque ele te dá ataque físico, redução de recarga, e ainda possivelmente deixa invulnerável, que entra na mesma questão que eu falei do céu limpo antes. Caso aconteça alguma coisa na fight, você seja explodido, você vai ter um tempinho a mais aí para sair vivo, e conseguir se reposicionar, e talvez até voltar para a fight, já que o bairro tem bastante roubo de vida, e você pode voltar depois. Então, o destino é uma ótima escolha assim também para você, você só vai ter que analisar na partida se vale a pena ou não, se vale mais a pena se fazer a espada, ou se vale mais a pena fazer o destino. Se você tiver muito na frente no jogo, se você pegou muitas kills e muita vantagem, eu recomendo que você faça até o destino de quarto item. De repente, se você ver que quer fechar aquele jogo logo, quer aproveitar a sua vantagem, o destino vai ser um item muito mais agressivo, que vai te permitir fazer muito mais plays, do que a couraça ou a própria espada rúnica. Mas aí, esse final de build não tem como, todos os heróis é igual, você vai ter que analisar a situação ali do teu game para escolher o melhor item. Na dúvida, fica entre esses três aí, ou segue essa build padrão, que de qualquer jeito você não vai estar fraco, que vai continuar dando muito dano. Feitiço, geralmente você vai utilizar o flash, até para fazer algumas plays ali na hora da trocação, para fazer algumas coisinhas um pouco diferentes na luta. É um herói que o flash vai ajudar bastante, não recomendo executar ou algo do tipo, eu iria de flash aqui, vi que a maioria dos chineses também jogam de flash, então, eu acho que é a melhor escolha para você, mas aí se você quiser fazer outros testes, você faz. E no geral, é isso, é assim que fica a build dele com as arcanas, tudo bonitinho, com o feitiço também. Se você quiser só copiar e colar aí, só copia e cola, mas eu trouxe toda a explicação para você entender em quais situações fazer, e lembrando sempre que build é muito situacional, não adianta você só ficar copiando a mesma build todo jogo, senão ela não vai funcionar em alguns games, e você pode sim perder algumas partidas, porque buildou errado. Então, eu acho que toda essa explicação desse vídeo aqui, vai te ajudar a entender um pouco melhor do que fazer, se te ajudou mesmo, não esquece de deixar aquele likezão nesse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.